Vamos falar mais um pouco sobre o programa de autorregularização tributária aprovado por lei no final do ano passado e já também regulamentado pela Receita Federal. Muitos têm falado sobre a possibilidade dessa autorregularização, da adesão, o prazo de adesão. Mas a quem efetivamente ela se aplica? Quem realmente pode aderir a esse programa de autorregularização? Inicialmente, pela própria lei, pela instrução normativa, pessoas físicas e jurídicas que tenham relação tributária com a Receita Federal, todos podem integrar o programa. A não ser quando se trata de uma empresa optante do Simples Nacional. Essa está expressamente excluída da possibilidade de adesão à autorregularização tributária. Além disso, podem fazer parte dessa autorregularização tributária os tributos administrados pela Receita Federal que não tenham sido constituídos até 30 de novembro de 2023. Significa que só podem aderir aqueles tributos que não tenham sido confessados ou declarados à Receita Federal. Portanto, aquele tributo que já foi informado à Receita Federal, mas que está em atraso, que não foi pago, esse não pode ser integrado dentro dessa autorregularização tributária. Outros tributos federais que sejam objeto de um processo administrativo, de um alto de infração, de fiscalização, ou mesmo uma compensação que não tenha sido homologada, esses também podem ser inseridos no programa de autorregularização. Tributos hoje sobre cobrança da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, objeto de dívida inscrita, ou seja, que já estejam inscritos na dívida ativa da União, também não podem integrar esse programa. No caso, há a possibilidade de tentar uma negociação diretamente no regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O prazo de adesão se iniciou no dia 2 de janeiro e vai até o dia 1º de abril. E podem ser utilizados também para o pagamento inicial disso, tanto créditos tributários do próprio contribuinte, precatórios, desde que vinculados à decisão judicial já transitada em julgado e recorrível, e a base negativa da contribuição social sobre lucro e o prejuízo fiscal também apurado. Mas, nesse caso, aplicáveis apenas às pessoas jurídicas optantes do lucro real. Nós vemos, assim, que muitos contribuintes que ainda têm dívida com a Receita Federal não conseguirão fazer a adequação ou se enquadrar dentro desse programa de autorregularização tributária. Quanto à forma de pagamento, é importante lembrar, apesar da redução de 100% nos juros e multa, pelo menos 50% do valor do tributo apurado tem que ser pago à vista. E o remanescente em até 48 parcelas. Portanto, fiquem muito atentos. Vale a tentativa de adesão, verificar dentro da sua escritura alguma coisa que não tenha sido declarada ou confessada. E a forma de adesão é toda ela virtual, pela internet, no site do ICAC da Receita Federal, que pode ser acessado gov.br barra Receita Federal. O SIMP está aqui justamente para passar a orientação, fazer com que tudo seja realmente adequado. Vamos trabalhar pela formalização e pela manutenção da atividade formal de todos os empresários, mas principalmente do empresário da micro e da pequena empresa, maior gerador de emprego e renda do país, e que, portanto, merece a nossa atenção. E vamos apresentar projetos que permitam a adequação também das micro e pequenas empresas, optantes do SIMP, a uma regularização tributária.